Nesta sexta-feira, dia 17, Gil do Vigor usou suas redes sociais para relatar um caso que está mexendo muito com ele. De acordo com o ex-BBB, um familiar teve a vaga na unidade de terapia intensiva negada pelo plano de saúde sob alegação de carência. Transtornado com o acontecimento, o economista detalhou o ocorrido e soltou o verbo, ele contou que, mesmo com a lei ao seu lado, a empresa não atendeu ao pedido. Porque a minha sobrinha só tem um ano e sete meses, e o que a Sul América está fazendo com ela, gente, é desumano, entendeu? Minha sobrinha merece respeito. Há três dias atrás, a minha sobrinha foi internada com broquiolite, e aí aquela loucura, porque ela estava com saturação, chegou a de 65, gente, foi um desespero para todos nós, e eu segurando para não deixar minha irmã mais nervosa, e aí os médicos falaram que ela precisava de uma UTI. A LOA, toda a minha família, está segurada no Sul América, e a carência para a internação era até 10, 10 de junho. Só que a lei fala que se você entrar em urgência e emergência, e precisar em questões de vida que você seja internado, é obrigação dos plantos de saúde que façam a internação. E aí, estávamos esperando o leito, quando conseguimos, a Sul América negou para a minha sobrinha. E aí ela ficou lá, passando mal. Vou mostrar para você a situação dela, gente. Ela é uma criança, ela é um bebê, um ano e um pouquinho. E a Sul América, gente, é lei, é direito, é abusivo negar a internação. Quando coloca em risco a vida do paciente, está na lei, eu não estou pedindo nada que não é nosso. Sendo que isso acontece com nós, acontece com todas as pessoas no Brasil. E até quando vamos permitir que essas seguradoras, gente, sejam abusivas, elas tratem vida como se não fosse nada? É uma vida, entendeu? Graças a Deus eu pude pagar, mas me feriu tanto, gente, me feriu tanto, certo? Porque é uma criança. Então fica aqui a minha denúncia a todas as pessoas, gente. Cuidado, quando for fazer um plano, lembra do direito de vocês e não permitam que seguradoras tenham atos abusivos, entendeu? Porque o que vale são vidas, não é dinheiro não, entendeu? Não é dinheiro não, gente. E está lá por lei, está lá por lei, porque eles pegam uma lei que tem e eles se embasam em cima dessa lei, sendo que a lei, ela tinha muito claro, se você teve alguma pré-existência, se for de consciência da pessoa aquela doença, ela tem seis meses de carência, mas foi uma urgência, é um vírus, gente, que pode pegar, ninguém fica sabendo quando vai ficar doente não, entendeu? E aí por tudo isso, que eu estou muito indignado, mas eu quis fazer essa denúncia, nunca fiz, mas eu vim aqui fazer, porque não se brinca com criança, gente, não se brinca com vida. E é isso. Obrigada por assistir até aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.